Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou fazer mais vídeo pra vocês, dessa vez, é a tag 5 coisas aleatórias que estou amando. É uma tag super legal, achei ela super interessante, que eu não vou precisar ficar fazendo favoritos do mês, todo mês. Eu posso fazer uma vez em cada dois meses, uma vez em cada mês. Então, achei bem interessante essa tag e vamos começar. Bom pessoal, meu primeiro favorito é o favorito bem estranho, assim, que eu nunca mostrei pra vocês, mas que tem um cheiro muito bom. Esse bom ar é Rick, que ele é do cheiro de lavanda, é dessa plantinha aqui roxa. Gente, o cheiro dele é muito bom. Sempre quando eu faço uma faxina aqui depois no meu quarto, eu espirro daqui, então você agita e espirra. E, gente, nossa, deixa um cheiro muito, muito bom no quarto e ele tem 360ml. Então, esse produto aqui eu recomendo pra vocês e é muito bom. E como não pode faltar shampoo, hoje eu vou mostrar pra vocês o shampoo da Clear, que é o Suavidade e Brilho. E, gente, ele tem nosso cheiro muito bom. Você cheirando aqui, eu não sei, ele tem cheiro de... daquelas gominhas, sabe? Daquelas... não tem aquelas balinhas de gelatina, aquelas lá das minhoquinhas e tal. Tem cheiro daquilo. Não, não tem cheiro daquilo. Não, tem sim. Ou tem? Não tem. Não, tem o cheiro daquilo, mas puxado alguma planta, uma flor, não sei. Mas ele espuma muito, gente. Ele espuma muito e eu acho que o shampoo no base, ele tem um cheiro bom. Ele tem que espumar bem. Porque parece que quando o shampoo ele espuma, ele limpa mais. Eu sinto isso, sabe? Que o cabelo fica mais sedoso, que ele limpa mesmo, sabe? Então, eu recomendo muito esse daqui. Ele tem 20ml e ele é o Suavidade e Brilho. O próximo é esse daqui, que é o Clear Up. Loção facial. Eu tô fazendo assim porque ele é bifásico, aqui ele já misturou. Mas aqui ele é um... ele limpa a pele, né? Como... qual o nome? É destringente, né? Que ele limpa assim a pele. Depois... porque eu uso, né? O meu sabonete esfoliante. Depois eu coloco esse daqui e tipo, limpa muito a pele. Porque geralmente a gente limpa o rosto com o sabonete. A gente pensa já tá tudo limpo, mas não. Quando eu aplico esse produto assim, eu aplico geralmente com algodão. Gente, eu aplico isso daqui e falo, meu, não limpou, sabe? Isso aqui é bifásico, então você tem que chacoalhar ele assim. Eu aplico na esponjinha assim, dou uns três coisinhas assim. Eu aplico na pele e sai toda a impureza, assim. Toda não, né? Mas sai uma boa parte da impureza e ele é muito bom. E o próximo é esse creme aqui da Oboticário. Que, gente, nossa, o cheiro dele é muito, muito bom. Que é a Lili Essence. Que, gente, esse cheiro aqui é muito bom. Na verdade eu só uso creme quando eu vejo que minha pele tá realmente bem ressecada. Então esses dias eu tava precisando, né, de um creme. Aí eu falo, ah, testa isso daqui e tal. Que o cheiro não ficou muito bom na pele dela. E, gente, o cheiro ficou muito bom na minha pele. Só que no mesmo dia que eu apliquei, eu fui pra escola. Quando eu cheguei na escola, me deu uma dor de cabeça. Não sei se foi por causa desse produto. Mas, nossa, gente, o cheiro dele é muito bom. Ele é até um pouquinho forte, assim. Mas eu não sei se foi esse motivo do cheiro ser muito forte. Que deu dor de cabeça. Mas é um produto muito bom. Eu recomendo pra vocês. E o último é esse daqui, que é a manteiga de cacau. Gente, quem lembra dessa manteiga de cacau? Sério. Olha o tamanho dessa manteiga de cacau. Já tá no rastinho da sua vida. E, gente, nossa, o cheiro é muito bom. E a minha boca, eu não sei porquê, mas no verão ela costuma ressecar bastante. Aí eu passo isso daqui e, sei lá, depois de uns 5 segundos, 10 segundos, já tá tudo hidratado e sem aqueles craquelamentos, sabe, na boca. Então eu acho isso super legal. E isso aqui eu tenho já faz um bom tempo. Já faz, sei lá, uns 2 meses que eu tenho. E só agora que foi acabar. Mas também eu não uso todo dia. Eu só uso mesmo. Quando eu sinto que minha boca tá realmente muito ressecada. Então eu uso, assim, no dia, assim, né, quando eu acordo, assim, vejo que minha boca tá ressecada. E à noite, quando eu vou escovar o dente e tal. E ela fica bem hidratada. Então eu gosto bastante. Então foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar com o seu gostei. Comentar aqui embaixo uma opinião pra vídeo. E se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. Abraço, fico, né, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho